O gado está de uma rua tão descerta Que o cimento era de uma casa com uma merda O gado é nova, tinha pano de caixão Tinha osso de defunto pra beijar no coração As pazes belas, sete nobelo de leão Tinha cadeando pelo dia, sangue de galinha Dentro da copa, se eu vou nascer Pra ser raia, pra ser raia Não é só sentar no trono Pra ser raia Claro, oê! Pra ser raia Não é só sentar no trono Pra ser raia Tem que saber conversar Não é só sentar no trono Não é só sentar no trono Pra ser raia Não é só sentar no trono 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto